Há três dias das eleições municipais no Brasil, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, aparece com mais de 50% das intenções de voto na corrida pela reeleição. A meta dele é estruturar a capital fluminense para a Copa de 2014 e depois para as Olimpíadas de 2016. São desafios enormes para a cidade, é muito transformador essa oportunidade de ter Jogos Olímpicos, ela estabelece um prazo, uma data, um desafio olímpico, é para a cidade também, mas nós vamos cumprir com tudo, é trabalhando muito, não é tarefa fácil não. Entre os principais desafios estão melhorar o transporte e garantir a segurança no Rio nos próximos anos. Mas enquanto o governo defende a pacificação das favelas, por exemplo, o segundo candidato nas pesquisas, Marcelo Freixo, do PSOL, com cerca de 20% das intenções, tenta conquistar o eleitor com um discurso para o longo prazo. Ela não tem que ser uma cidade boa para 15 dias ou para 30 dias, isso é fácil de fazer. O importante é saber o que a cidade do Rio ganha com as Olimpíadas e ganha com a Copa do Mundo. Um terço dos cerca de 6 milhões de habitantes da Cidade Maravilhosa vivem em bairros pobres. Para muitos deles, os Jogos Olímpicos estão longe de ser prioridade. Antes das Olimpíadas, eu acho que os governantes teriam que ver saúde, educação, segurança, transporte. Apesar das críticas, Paz tem grandes chances de ser reeleito já no primeiro turno numa votação com repercussão internacional. Seja quem for, o futuro prefeito olímpico vai gravar o nome na história do Brasil e do mundo. Apesar das Olimpíadas, o futuro prefeito olímpico vai gravar o nome na história do Brasil.